Ah, você viu que ontem o PT abriu caminho, Marta vai ser vice de Boulos, tá tudo certo, essa notícia você viu em primeira mão aqui, tá aí o outro lado, como joga? Joga e joga, e tá em duas frentes, primeiro, maratona de lançamento de obras até fevereiro, eu trago pra vocês, são 11 grandes empreendimentos que Ricardo Nunes vai jogar na rua até fevereiro, hoje é dia, ó, hoje é dia 16, é isso? 17, 16, 16 de janeiro, então assim, tem coisa de 35 dias pra fazer aí a coisa, a roda girar, ele prepara essa maratona pra quê? Pra ter exposição e pra levar, boa parte dessas obras é aonde, meus amigos, na periferia, onde Marta Suplicy acumula votos, tá Daniela, e o vice? vice, sabe aquela música? Não se afabem não, que nada é pra já, ele pode esperar o amor, pois é, então, Ricardo Nunes não vai decidir, vice, agora, os nomes que vocês estão vendo circulando por aí, que seriam indicações de A, que seriam indicações de B, segura a onda. O secretário de governo do Ricardo Nunes, Edson Aparecido, usou uma expressão muito forte pra dizer, olha, você quer saber o que é frente ampla? Frente ampla é a nossa, que tem 12 partidos, todos eles serão ouvidos, vice, desde que eu faço política, é a última coisa que você decide numa chapa. Daí vem a maratona de obras, maratona de exposição, maratona de entregas na periferia, serão 14 bilhões em investimentos em São Paulo esse ano, você viu esse número aqui também no Conexão e o vice fica pra depois. Se você clicar aqui no nosso QR Code, você vai ver que as pessoas estão dizendo, não, porque o Bolsonaro falou que é ele que vai escolher, ele que vai escolher, ele que vai escolher. Os aliados do Ricardo Nunes estão relatando uma conversa que ele teve sozinho, ele e o Bolsonaro, uma conversa privada, onde o Bolsonaro usou a própria experiência pra dar mais liberdade a Ricardo Nunes. Bolsonaro teria dito, esse negócio de vice, Ricardo Nunes, você veja o que eu fiz. Ninguém meteu o dedo, eu escolhi, vice tem que ser uma pessoa da sua confiança, então veja aí o que você vai fazer. Bolsonaro será consultado? Claro. Tarcísio será consultado? Claro. Presidente do PP do Republicanos? Claro. Agora o Nunes não vai circunscrever a isso. Ontem, gente, recebeu uma visita interessante pra vocês verem aonde o cara tá mirando, né? Aldo Rebelo, sim, ex-ministro de Lula e ex-deputado federal, Aldo Rebelo teve uma conversa com o pessoal, o time do prefeito de São Paulo, aonde ele tá, Daniela, no PDT. Tchau. 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 Tchau.